E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estou muito empolgado, estou falando rápido sem pausar porque finalmente a Epic lançou um Carry Ranger, eu estava esperando por isso há muito tempo e acho que você também. Então, queria deixar avisado que o gameplay de fundo é contra bots, porque você que joga Paragon há um certo tempo sabe que é extremamente nojento de jogar com um herói novo nas primeiras semanas, ainda mais no primeiro dia da estreia do lançamento do herói, é extremamente difícil, é estressante demais. Eles deram muito background, muitas informações sobre o personagem, o lore dele está maneiríssimo, para mim é o melhor até agora, até porque os outros não tem muita informação, então tem muita coisa legal para eu falar para vocês hoje, muita coisa interessante e as considerações finais, aquelas perguntas ali que ficam sem respostas, perguntas que ficam no ar, muito da hora. Então, vamos direto falar sobre Revenant. Revenant é uma palavra derivada do verbo francês revenir. Oui, je peux parler un peu de français aussi. Ah, moleque, o Red fez uns meses de francês aí, mas beleza, ninguém perguntou nada, vamos continuar para a história. O nome real do nosso herói é Jedidaya Sparks, então vamos conversar um pouco sobre ele falando do background. Sempre encontra o que procura e depois mata. Nascido em Umida, possuído em Leta. Observação, queria pedir desculpa a vocês, porque no vídeo Lore 3 do Paragon, Universo Paragon, eu falei Leta. O certo é Leta, me desculpem. Carrega uma bala com o nome de uma mulher entalhado. Também temos outras informações, e isso eu peguei no vídeo ali que passou na livestream da Epic, uma animação muito legal, vou deixar o link da livestream para vocês e vou colocar aí o tempo de início para vocês assistirem. Diz o seguinte, melhor caçador de recompensas de Umida, a maioria das suas caças foram levadas mortas. Nunca desistiu e nunca falhou. Agora vamos falar sobre como ele se tornou o Revenant. Jedidaya Sparks, vou chamar de Jed porque é assim que eles chamaram nos vídeos. Jed estava caçando seus alvos nos ermos de Umida. Ermo, para quem não sabe, é um local vazio, uma área deserta. Quando um de seus alvos fugiu para Leta, Jedid o seguiu e viu que o homem foi possuído por um espírito. O espírito percebeu que Jedid seria o melhor hospedeiro. A besta matou o corpo de Jedid, mas algo dentro dele lutou, não deixando ser possuído. Ele era teimoso demais para morrer assim. Logo surgiu um híbrido, formado de um homem honrado e um espírito maligno, chamado Revenant. O Revenant ouviu que os portais para agora estavam abertos e ele sabia que deveria ir até lá. Antes da gente analisar isso tudo que eu já falei, vamos continuar e pegar mais informações agora sobre as skins. Skin normal do Revenant. Revenant vestindo sobretudo que usou por séculos. Isso já nos diz que sabe-se lá há quanto tempo o Revenant está vivo e quanto tempo esse espírito está ali no corpo de Jedid e Sparks. Desafiador Revenant. Couro ou medano de primeira qualidade. Gracioso e maleável. Novo como no dia que o Revenant pegou de sua primeira caça. Ou seja, ele já estreou a sua primeira caça com um assassinato e um furto. Tá de parabéns. Skin mestre. Se o fantasma dos ermos bebe demais, nenhuma força nas luas pode parar a matança. Padre Sparks. Opa! Sparks. Jedidia Sparks. Padre Sparks. Ou seja, já temos aí que um membro da família do Jedidia era um padre. E esse padre sabia dessa fera. Era uma coisa, talvez, conhecida pela família. Uma lenda conhecida pela família. Vale lembrar o seguinte, pessoal. Father Sparks pode ser também pai Sparks. Eu não consigo confirmar para vocês se nesse contexto quer dizer padre e na família Sparks existe um padre. Ou se é o pai do Jedidia. Que é o Revenant. Então, eu digo que eu estou falando isso porque eu já vi vários erros grotescos em traduções para o português. Principalmente com a palavra father, de personagens que não eram padres, que eram pais. Então, levem isso em consideração. Cronoboss Revenant. Por centenas de anos, Omida foi uma ruína sem lei. Muito pouco sobrou desse tempo. Ravenquill. Corvos são um sinal de mal a Gouro nos ermos. Caçadores de recompensa são ainda pior. Então, vamos fazer agora a junção de tudo que a gente aprendeu para a gente começar a fazer perguntas. A junção do espírito de Jed. E o espírito maligno, que não tem nome, na uma época não divulgou nenhum nome, é o Revenant. Aí que vem a seguinte pergunta. Por que assim que ele voltou às suas caças e ouviu que os portais para agora estavam abertos, ele sabia que deveria ir até lá? O que ele quer fazer? Aí a gente liga isso a um outro ponto que está lá no background. Carrega uma bala com o nome de uma mulher entalhado. Não sei se todos vocês conhecem a expressão I gotta bullet with your name, que significa eu tenho uma bala com seu nome nela. Eu tenho uma bala, no caso aí, com seu nome entalhado. Os veteranos de guerra têm aí uma espécie de cultura, uma espécie de pensamento sobre esse termo, uma bala com seu nome. E eles dizem que, quando uma pessoa tem uma bala com seu nome, ela não vai errar. Então a situação mais provável que a gente consegue montar com esses dois fatos, é que o Revenant quer ir para agora, para acertar as contas com essa mulher. O que é interessante é que, como foi dito lá no vídeo, o melhor caçador de recompensas de Omida nunca desistiu e nunca falhou. Ou seja, essa mulher que ele está atrás, não foi um alvo dele que fugiu, porque ele nunca falhou. Então, nesses séculos de vida do Revenant, ele adquiriu essa inimiga e ele tem uma bala guardadinha para ela. Surge então mais uma pergunta. O que aconteceu com o Revenant? O que essa mulher fez a ele para ele ir para agora atrás dela? Que é a situação mais provável. Outra coisa legal para citar é que a gente tem que ir se acostumando com o fato de que os heróis são possuídos por espíritos, que tem vários espíritos que procuram hospedeiros. A gente tem o Chimera como exemplo, a Morigash também é um espírito que procurou uma hospedeira e agora o Revenant, ou seja, três possuídos. Então vamos lá, considerações finais. O que Revenant procura em agora? Agora, se é essa mulher, por que procura essa mulher? Por que tem uma bala com o nome dela? Caso seja esse sim o motivo que levou o Revenant a ir para agora, você acha que uma das heroínas já disponíveis no jogo pode ser essa mulher que ele tanto procura? Comentem aí então pessoal se vocês gostaram dele, não só na jogabilidade, quanto no design e na história. E não saia daí, por que o Red Plasmid tem um recadinho para você. E aí pessoal, eu sou o Red Plasmid e eu não vim te roubar, te assaltar e muito menos explodir o seu quarteirão. Eu vim aqui te pedir ajuda, eu quero saber de você o que você gostaria de ver no canal. Eu quero que você me diga se você está gostando dos vídeos de build, dos vídeos de lore. Eu pretendo agora fazer gameplays comentados, porque eu adquirei essa webcam de muito boa qualidade. Mas enfim, eu vim fazer também um anúncio para vocês de top 5 das jogadas da galera. Ou seja, você vai poder me mandar por esse e-mail que eu vou colocar aqui, também vou colocar na descrição. Manda sua jogada por e-mail. Você vai fazer o seguinte, você vai salvar o arquivo. Se você não tiver o arquivo em vídeo, você vai lá no agora.gg ou no paragon.gg e pega lá o ID do seu replay. Beleza? Me manda. Quando você for mandar um e-mail, você manda o seu nick, o ID da PSN ou o ID da Epic Games, que eu vou colocar lá. Ou você pode mandar também um link do YouTube, se você já tem esse vídeo no YouTube, eu posto lá também. E manda o ID, manda o replay e manda também o tempo que se encontra essa jogada sua que foi boa. Lembrando que eu também vou fazer mais para frente um top 5 de jogadas bizarras da galera. Então, esse é o anúncio. Vamos levando para frente. Que eu acho que futuramente o canal crescendo, a gente vai conseguir vários vídeos. A galera vai comentar mais, vai participar mais. E essa é a minha intenção, de interagir com vocês com o passar do tempo. O canal crescendo, até porque o canal crescendo, com certeza o motivo são vocês. Então, vou deixar um forte abraço para todo mundo que acompanha, para o pessoal que já se inscreveu. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Você vai me ajudar bastante. Dê um like no vídeo, mande para os seus amigos. Um forte abraço. Até mais.